Agora vamos falar de eleição, né? Nós estamos aí no ano pré-eleitoral e pesquisas e tal. Inclusive aqui no nosso programa divulgamos recentemente uma pesquisa da consulta e parceria com a Bande. E lá aparece o nome de Fernando Mineiro, bem lembrado, bem cotado, para o governo do Estado. O senhor pode ser candidato ao governo do Estado? Olha, Jorge, eu primeiro quero até aproveitar a oportunidade e agradecer as pessoas que indicaram o meu nome. E o meu nome está à disposição do PT. Eu já coloquei o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores. Você é a resposta de candidato. Lógico, claro. Se depender da minha vontade, meu nome está à disposição do PT. Mas não depende da minha vontade, depende do Partido dos Trabalhadores primeiro e depende do conjunto de outras forças políticas. Mas minha energia maior nesse momento de hoje é estudar, propor ações para o Rio Grande do Norte. Eu estou muito envolvido nessa questão. Nós temos pensado o Estado a partir de três questões. A questão da própria estrutura do Estado, a questão administrativa. Eu estou estudando a questão administrativa. Vamos apresentar propostas em relação a isso. A questão das políticas sociais do Estado e a questão do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Então eu estou envolvido nesse processo. Temos participado de vários seminários que o PT tem feito. Nós fizemos já sete seminários no interior. Tem aprendido muito. Fizemos um outro seminário fantástico no Vale do Açú, sábado passado. A gente tem feito esses seminários, andando em todas as regiões. Vamos fazer a região metropolitana agora. Isso tem servido de subsídios para a gente poder elaborar. A principal questão, do meu ponto de vista, é o que nós queremos para o Estado? E aí não é uma discussão de nome, né? E eu acho que o Estado precisa de um projeto, um plano de emergência e um projeto de curto e médio e longo prazo. É, o Estado quebrar do jeito que está, essa discussão não pode ser extinguida apenas a nomes, né? Agora, eu lhe pergunto. Em 2012, o partido do PT, o PT estava dividido em Natal, o senhor foi candidato. O senhor repetiria 2012 para ser candidato a governador no ano que vem? Não, não repetiria no sentido assim de, se não fosse uma ação muito forte, coletiva, né? Unânime, de fato, né? Do partido e com apoio, inclusive, nacional. Não faria, não é? Uma, uma, sairia candidato só com uma, sem ter uma definição maior. Eu vou usar um termo aqui que pode não ser adequado, mas a sua teimosia quase deu certo. Porque o senhor quase, né, ganhou a eleição. É porque eu tinha uma leitura que tinha um espaço e nós fizemos um trabalho muito grande. Ganhou a eleição, vamos deixar bem claro, o Mineiro quase passa para o segundo turno e caso passasse, talvez a história fosse diferente. É, mas veja só, o resultado de 2012 foi um resultado anterior de um trabalho que o PT fez, o PT da direção municipal. Eu sou muito grato à direção municipal do PT no Estado, no sentido de ter feito um trabalho muito forte em relação à preparação, né, de debater nos bairros. Eu visitei muitos bairros e ainda visito, continuo fazendo um trabalho muito forte nos bairros, nas periferias, conversando com as pessoas. E acho que o Estado é diferente. Eu não comparo a cada eleição a uma coisa. O Estado é totalmente diferente. O contexto é diferente. O contexto é diferente, mas eu estou disposto, viu? Eu não fico assustado com isso. Eu acho que, pelo contrário, eu estou muito animado com a possibilidade de a gente buscar alternativa para o Estado. Por último, a possível candidatura de Fátima ao Senado atrapalharia um projeto de discussão de candidatura de Mineiro ao governo rapidinho com o nosso tempo. Não, não atrapalharia até porque é prioridade. Eu acho que a minha prioridade é a questão da Fátima para o Senado. É a minha prioridade. Assim, eu acho que nós temos uma grande oportunidade... Mas esse projeto não atrapalharia uma eventual discussão de governo? Não atrapalha por isso, né? Como é a prioridade, eu acho que a prioridade nós temos grandes chances reais em relação a isso, é uma Constituição. Agora, se o partido me escolher, pode ter certeza que nós vamos fazer um grande trabalho para discutir o Rio Grande do Norte, agregar compromissos, agregar propostas para o nosso Estado. É isso aí. Conversei com o deputado Chadol Fernando Mineiro. Fernando, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você. Uma boa tarde a você e aos seus telespectadores.